Música Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reiventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra me procurar Sem dormir até se te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse papo de saudade sua Sem ter esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender A CIDADE NO BRASIL